Olá, neste vídeo tutorial você saberá como cadastrar política de desconto por faixa de valor do pedido através da rotina 561 cadastrar política de desconto botão simulador antes de iniciar o processo verifique se as rotinas abaixo estão atualizadas acesse a rotina 561 para o exemplo a seguir estamos simulando o cadastro de uma nova política de desconto clique o botão incluir na aba informações comuns selecione a filial desejada informe o período de vigência conforme necessidade na caixa tipo de desconto marque a opção simulador quando marcada a alternativa simulador apenas a opção utiliza política de desconto somente no plano de pagamento informado da caixa opções gerais permanecerá habilitada as demais opções serão automaticamente desabilitados informe conforme necessidade o campo percentual comercial da caixa desconto informe também os campos valor mínimo e valor máximo da caixa faixa de valor preencha os demais campos e opções da aba informações comum conforme necessidade na aba informações do cliente preenche e informe os filtros e opções de pesquisa também de acordo com a necessidade e as políticas da empresa selecione informe os filtros da aba informações do produto também conforme necessidade vale ressaltar que quando marcada a alternativa simulador da caixa tipo de desconto as opções categoria subcategoria cesta básica e embalagem serão desabilitados após realizados os registros necessários de acordo com as políticas da empresa clique o botão gravar para saber como validar política de desconto por faixa de valor do pedido assista o vídeo tutorial validar política de desconto por faixa de valor do pedido e aí e aí e aí e aí e aí e aí